Eu comecei aqui em setembro de 96 como auxiliar de Departamento Pessoal, certo? Logo depois eu passei para assistente do Departamento Pessoal, trabalhando mesmo na parte mais técnica do setor, né? Com processos de folha de pagamento, contratação, férias, isso. Em 2015, após o terceiro convite que eu tive para assumir o setor, aí eu assumi o setor em 2015, em fevereiro de 2015, como responsável pelo Departamento Pessoal. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu tinha só ensino médio. Eu fiz minha graduação aqui, fiz pós-graduação aqui também, uma pós-graduação. Fiz outra, mas foi fora daqui. E minha filha também fez graduação aqui, certo? Então, para a minha família é muito importante, porque se eu não estivesse aqui dentro, provavelmente a gente não teria conseguido esse nosso sonho e necessidade, né? De conseguir conhecimentos na carreira. São coisas muito boas que aconteceram. Essa instituição é uma referência na região, não só aqui em Valadares. Por ser uma instituição comunitária, ela é muito importante para todos, né? Para a região também, não só para a cidade. Então, são lembranças muito boas, muito boas mesmo. Música Eu sinto prazer em vir para aqui todos os dias, em realizar minhas atividades. Tenho orgulho no que eu desenvolvo, no que eu trago para a Univale, que eu produzo de coisa boa para a instituição como um todo. É muito, muito, muito importante para a Univale na minha vida. Sim. Música Música